Fabiolinha Ra e Perti, nós vamos falar agora de um assunto que tá gerando muitos comentários, muita gente falando sobre esse assunto, infelizmente ontem essa notícia só saiu depois que o programa terminou, porque senão a gente ia falar ontem mesmo. Casona Hickman, promotor quer que Gustavo, cunhado da Ana, seja preso e ele pode pegar até 20 anos de cadeia, Gustavo que saiu em defesa da Ana e da própria esposa dele que levou um tiro, ele reagiu e matou o agressor, ele pode pegar até 20 anos de cadeia, que história é essa Fabiola, conta pra gente. Olha, o promotor de justiça Francisco Santiago diz que vai pedir uma pena de 6 até 20 anos de prisão para Gustavo Corrêa, que é o cunhado da Ana Hickman. Ele foi interrogado ontem em Belo Horizonte, numa audiência, sobre a morte de Rodrigo Augusto de Pádua, aquele fã que se dizia fã da Ana Hickman, que invadiu o quarto do hotel que ela estava hospedada, mas acabou acertando, ele tentou atirar na Ana Hickman, acabou acertando na mulher do Gustavo, que é o cunhado da Ana Hickman. O Gustavo disse que faria tudo de novo porque ele não teve opção. E ele, o Gustavo, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso quando há intenção de matar. E o argumento do promotor é que como o Rodrigo foi morto com 3 tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa e é considerado um crime de homicídio. E olha o que eu achei curioso, o que o Gustavo disse, o cunhado da Ana Hickman disse, e eu não estou entendendo porque está tendo essa história aí contra ele. Ele falou assim, que o cara que atirou na mulher dele, que tentou atirar na Ana Hickman, tinha munição especial e tinha mais 5 balas no bolso. Alguém que vem com 10 balas para dentro de um hotel com uma munição especial, ele não vem para brincar. Não, Barde. Então, eu queria, primeiro, o processo está, ainda está em andamento, né? E o promotor quer júri popular. Ele pode ser julgado por 7 pessoas. Eu duvido que ele seja condenado. Agora, eu queria saber o seguinte, se fosse o promotor que estivesse ali na sala, o que que ele faria depois que balearem a tua mulher? Você faz o que, promotor? Ah, não, por favor. Por favor, não atire mais. Me dê a arma aqui. Ah, me dê o revólver. Me dê as balas. Pode ir aí, senão eu atiro em você, hein? Ah, mas tem a perna, não é possível isso. Então, esse assunto está gerando muita polêmica. Não é possível, isso foi legítima defesa. Muita polêmica. Foi legítima defesa mesmo. Olha, eu só queria dizer uma coisa sobre isso. Eu queria falar o seguinte. Eu acho absurdo, lamentável, triste. O caso em si já está resolvido. Legítima defesa. Não tenho dúvida. Não teve excesso de legítima defesa. Um maluco compra uma arma, compra munição, se hospeda no hotel, invade o quarto onde está uma apresentadora de TV, efetua um disparo para matá-la, atira na Ana Hickman, acerta a cunhada da Ana. O Gustavo vê a cunhada que trabalha com ele sendo agredida, vê a mulher ferida. Você quer que o cara reaja como? A Ana assustada, a mulher ferida, sangrando. Ele parte para cima do agressor, imobiliza o cara, toma a arma e atira. Na hora você não viu nem quantos tiros você deu. Um, dois, três, sei lá. Talvez se eu estivesse lá teria dado até mais. Dez, dez. E agora o cara pode pegar 20 anos de cadeia, vai passar por isso. O cara já não consegue dormir porque passou por tudo isso. Agora não consegue dormir porque pode ser condenado. Parem porque vocês estão passando vergonha. Está feio isso. Legítima defesa, sim. Excesso de ilegítima defesa, não. Isso é um absurdo. E é legítimo falarmos aqui. Porque se ele for condenado vai ser uma das maiores injustiças que eu já vi nos tribunais brasileiros. É um absurdo porque, veja bem, ele está defendendo a mulher que estava baleada, a cunhada que estava para ser baleada. O sujeito invadiu, dominou o cunhado da Ana Hickman, entrou com ele no apartamento. A gente estava subjugado, com a arma apontada. Qualquer um faria, desarmaria, atiraria e matava o cara, claro, imagina. Você vê uma pessoa que você gosta com uma arma na cabeça, você vai fazer o quê? Sabe por quê? Tem um detalhe. O sujeito premeditou tudo. E eu queria só falar uma coisa. Não é porque é a Ana que a gente trabalha. Essa semana aqui, Caio, que dia que foi, que a gente mostrou um cara que foi preso injustamente. Aqui a gente mostrou, segunda-feira, a gente mostrou aqui, na sexta também teve um outro caso de um rapaz que foi preso injustamente. E a gente veio aqui, mostrou e cobrou justiça das nossas autoridades. Valeu, Fabiola. Muito interessante a gente abordar esse assunto, poder falar, poder opinar, poder comentar aqui. E se você não concorda, não tem problema. Se você pensa diferente. A gente debate, fala os assuntos aqui, a gente não tem o rabo preso com ninguém, não.